Essa sessãozinha aqui, que é uma sessão muito instrutiva no que diz respeito ao trato com os falsos mestres. Falsos mestres não sentam na mesa de negociação do cristão. Não sentam. Com quem eu vou negociar? Falso mestre? Não. Com falso mestre eu não negocio. Com falso mestre eu não converso. Eu não tenho diálogo com falsos mestres. Eu não vou sentar lá e, ah, não, veja bem, você pensa diferente. Não, não existe isso. Não há essa dimensão na vida cristã. Não existe isso. O que nós vemos hoje em dia aí é o pessoal dialogando com seitas, dialogando com os crentes, dialogando com romanistas e não somos irmãos e tudo mais, ou com seitas, adventistas e tudo mais. Isso aí. Esse tipo de diálogo conciliador não existe essa opção no Novo Testamento. O que existe na Bíblia é o trabalho dos pastores e dos crentes na correção de quem pensa errado, na correção de quem tem alguma falha na sua fé e está aprendendo, como aconteceu com Apolo, que foi corrigido por Priscila e Áquila. Ele estava pregando, homem bem intencionado, perceberam que havia algumas falhas na sua compreensão, eles o chamaram, explicaram direitinho, ele corrigiu e seguiu em frente. Isso existe. Esse tipo de coisa existe e tem que existir. Esse é o nosso papel. Os pastores ensinar, corrigir, explicar, o apóstolo Paulo fala sobre isso, explicando, corrigindo com mansidão os que se opõem para que Deus lhes conceda o arrependimento, eles voltem à verdade. Tudo isso existe. Mas o que não pode existir é o tapinha nas costas dizendo, olha, não, a sua visão é diferente, mas somos amigos e Deus abençoe o seu ministério. Quem sou eu para te julgar? Isso não existe, não. Você ensina isso? Você ensina essas coisas e persiste nisso? Olha, isso é blasfêmia contra Deus. Isso nós não vamos, nós não somos, você não tem parte no ministério santo. Eu não tenho comunhão com você, você não é meu colega de ministério, você não é. Eu não tenho comunhão com você, você não tem parte no ministério. Eu não tenho comunhão com você, você não tem parte no ministério. Obrigado.